Mais de 50 jogos transmitidos pra você desta sensacional Copa Rio A melhor dos últimos anos, Paulo, realizadas por aqui Bom, lá no centro do campo, o árbitro fez o sorteio Capitão do Botafogo venceu o sorteio Escolheu o lado direito, Botafogo, portanto, ataca pro lado esquerdo Flamengo dá a saída nesta partida Vamos confirmar pra você como vão começar Botafogo e Flamengo Vamos saber primeiro o time do Flamengo 1 Zé Carlos, 2 Jorginho, 3 Aldair, 5 Zé Carlos II, 4 Leonardo, 8 Ailton, 62 Renato, 10 Dico 7 Alcindo, 9 Bebeto, 11 Zinho, técnico Teres Santana Aí está o banco, 12 Cantarelli, 13 Rogério, 14 Marquinhos, 15 Sérgio Araújo, 16 Nando Vamos saber agora o time do Botafogo Ricardo Cruz, 1 Josimar, 2 Wilson Gotardo, 3 Mauro Galvão, 4 Marquinhos, 6 Dúzia Carlos Alberto, 5 Luizinho, 8 Vitor, 9 Maurício, 7 Paulinho Criciúma, 10 Gustavo, 11 Técnico, Valtir Espinosa O banco de reservas, 12 Gabriel, 13 Mongol, 14 Vanderlei, 15 Milton Cruz e 16 Mazolinha Árbitro da partida, Walter Serra Seus auxiliares, bandeira vermelha, Pedro Carlos Bregalda e bandeira amarela, Paulo Roberto Chaves Vamos aqui ouvir o técnico Valdir Espinosa Está aqui com seu cigarrinho São oito cigarros para regular mesmo, Espinosa É camisa branca Pode dizer que hoje tem mais cigarros ainda, né? Porque é, cada jogo que passa é mais importante, mais decisivo Está sentindo que vai sair campeão daqui hoje, Valdir? Ou o adversário é forte, tem que ser respeitado, quer dizer O título é uma consequência do que fizemos Vamos torcer para que a gente faça as coisas E nós tenhamos sorte para isso Tudo pronto, vai começar Mais um jogo da decisão sensacional da Copa Rio Sai o Flamengo, começa Aí o trabalho de Ailton Escorremos o jogo para Alcindo Vitor aperta na marcação Apareceu o Renato para o Jorginho Luciano Bebeto Bola escapuliu Chegou fácil para o trabalho do Ricardo Cruz O jogo começa quente Jogadores mostrando muita disposição Criciúma dividindo com Aldair A sobra do Maurício Chegou o Zico, tirou no bate e rebate Luizinho divide por ali Divide o Criciúma Acaba cometendo falta Determina Walter Senra Batida rapidamente Aí o Aldair Dá o contato para o Renato Foi desarmado Gustavo se atrapalha Cai, mas sopra falta na entrada do Bebeto Determina Walter Senra Mauro Galvão Trabalha com Wilson João Gotardo Aí o Flamengo Leonardo Trabalhando com Ailton Tem jogada aqui na direita com o Jorginho Preferiu voltar com o Leonardo O Flamengo já se desloca para a esquerda Para apoiar o avanço do Leonardo Aí recebe Leonardo passa por ele no overlock Ele é pressionado pelo Josimar Criciúma Criciúma A bola sobra atrás Para Zé Carlos II Renato trabalhando Ailton Foi legal a jogada Dá o árbitro Olha o contra-ataque do Botafogo Puxado pelo Vitor Ele olhou para a esquerda Viu o Gustavo Já está pressionado Empurrado pelo Ailton Foi empurrado Mas o árbitro disse que valeu Ele tinha desequilibrado antes É o aceno que faz o Walter Senra Dividida De Jorginho Ele aperta de novo ali Pega Bravaler o Luizinho É, ele fica caído no gramado Sentindo ali a coxa esquerda Ele volta a cena do seguinte A vida ao Jorginho Na próxima cartão amarelo Jorginho já tem um cartão amarelo Nessa altura o Jorginho está lá Cada um por si Deus por todos Mauro Galvão refuga A todo mundo marcado Ele só tem atrás o Wilson Gotardo Ele lança na frente Buscando o Gustavo Corte do Jorginho Bola caindo para o Bebeto De cabeça Tentando ali o Zinho Bola sobrou Para Josimar No bate e rebate Jogadas estão sendo disputadas Com bastante dureza Quando nós temos 3 minutos No primeiro tempo O placar do Maracanã está escrito Zero Flamengo Zero Botafogo Olha o Aldair Está na área Bola tocou no Marquinhos Sobrou para o Alcindo Aperta a marcação ali O Luizinho Bola sobrou para o Gustavo Deixou Aí no contra-ataque Bola chegando para Criciúma Gustavo já pede na frente Para ele Estava em jogada legal Saiu da marcação do Zé Carlos Sofreu a falta Zé Carlos segundo Chegou E cometeu a falta Aí está a marcação do árbitro Volta a senha Sem dúvida alguma Agita a torcida do Botafogo Cobrança do Marquinhos Paulo Qual a palavra define Esse início de jogo Fúria hein Que fúria dos jogadores Espero que eles não confundam Muita garra com violência Aldair Tem um Jorginho aqui na direita Você vê no vídeo aí Bola para ele Pressionado O Zico pediu no meio O Alcindo chega Ele tenta na frente O deslocamento do Bebeto Acompanhado pelo Mauro Galvão A bola se perde É só Lateral para a equipe Do Botafogo Marquinhos Repõe para o Gustavo O Jorginho antecipa Ficou sem a bola Zico chega Falta Do Gustavo Em cima do Zico Olha o Jorginho Tem espaço O Marquinhos estava na bobeira Marcando o Alcindo Olha o Jorginho Ainda o Marquinhos O Jorginho Busca a linha de fundo Chutou muito forte É apenas Bola vai Agora sim saiu Tiro de meta para o Botafogo Quando nós temos 5 e meio no primeiro tempo O placar do Maracanã Está aí Zero Flamengo Zero Botafogo O goleiro do Botafogo Parece que repete A mesma estratégia Do domingo Ganhando tempo Em toda a reposição De bola Vai ver Tomou muita distância Agora sim Gustavo dividindo Com o Jorginho Vitor divide Ali no meio Com o Zinho Agora Carlos Alberto Dividindo Com o Ailton Bola acaba sobrando Para o Gustavo Paulinho Criciúma Aldair está em cima Aldair no carrinho Falta do Paulinho Criciúma Falta Falta em cima do Aldair Não adianta não Criciúma Você quando perdeu O equilíbrio Você empurrou o Aldair Você estava com a bola dominada Mas não viu E entre os dois Tem uma rixazinha Aí hein Paulo No último jogo O Paulinho acusou O Aldair De ter cuspido No seu rosto Numa disputa Dentro da área Lá vai o Flamengo Falta do Josimar Em cima do Renato Aldair É Carlos segundo Ele tem o Ailton No meio O Zico Preferiu o Zico Já apertou a marcação Ali Você viu o Luizinho Chegou o Josimar No meio Recuou de longe Para o Ricardo Cruz É posição do Ricardo Cruz Criciúma dividindo Ali com o Zé Carlos segundo Melhor para o Zé Carlos segundo A bola cai para o Zico Apertado pelo Vitor A bola se perde O lateral do Flamengo Aí você vê o Jorginho Reposição jogando com o Aldair Ele tem o Zé Carlos segundo Ali do lado Renato se apresenta Mais na frente No meio Ele olha do outro lado Faz o lançamento É o Bebeto Josimar está em cima Empurrou O árbitro interpretou Como uso de tranco Ombro a ombro E deu tiro de meta Para o Botafogo Aos oito e meio No primeiro tempo O placar continua Zero para o Flamengo Zero para o Botafogo Já Carlos e Paulinho Criciúma Houve falta O Criciúma apoiou No ombro do Zé Carlos Muita paralisação Na partida Marcio Guedes Não Tem pouco espaço Está todo mundo entrando Para rachar Está difícil de jogar Para as duas equipes O Flamengo tentando Um toque de bola melhor Mas até agora O jogo está inteiramente Amordatado Eu diria Pelas duas equipes Aí você vê O lateral do Flamengo Leonardo jogando Para o Zé Carlos II Zinho Tentando aí O Bebeto no meio Que balão Que o Vitor deu Mas foi involuntário Vai o Flamengo Chegou o Botardo Sobra Do Renato Para o Zico Saiu do Josimar Olha o Zico A jogada Na área Ela se perde Apenas Tiro de meta Para o Botafogo Quando nós temos 10 minutos No primeiro tempo Toca de cabeça Toca de cabeça Apressou ali Bola Toca ali no Alcindo O lateral O lateral pertence Ao Botafogo É o Marquinho Mauro Galvão Gotardo Deixa a bola Chegar de novo Até o Ricardo Cruz Gotardo Carlos Alberto De longe Faz sinal Para ele ter Tranquilidade Aí ele rola Do lado Para Mauro Galvão Flamengo Dá espaço A essa altura Resolveu Esperar o Botafogo Avançar Mauro Galvão Tenta o lançamento Para o Marquinho Incumprido É só lateral Mudou De repente Você viu O Flamengo Recuou E nem com vela acesa Meu chapa Será que não vai dar certo É Marcio O Flamengo Está caindo muito Para as laterais Como mais ou menos Os Vico Andou falando antes Botafogo Joga o Maurício Mais Para o meio Do ataque Com o Josimar Quando o Botafogo Tem posse de bola Se concentrando mais Para fazer o ataque Para a direita Houve algumas mudanças De posicionamento Dos dois técnicos Querendo confundir Um ao outro Mas até agora Está um bolo Em campo Assim É difícil De destrinchar Exatamente Uma alternância De posições Muito grande A dizer O esquema Das duas equipes Aí Com várias Alternativas Táticas São as estratégias Trabalho do Renato Aldair Ele tem o Ailton Ali no meio Ele prefere avançar Lançando o Jorginho Olhou o Alcindo Está mais na frente Tocou Tentou Tentou Overlap Recebe Marquinho Joga em cima Do Alcindo Lateral Favorece ao Botafogo Quando nós temos Treze Você aí de novo Hein Treze Primeiro tempo de jogo Placar Está aí Zero para o Flamengo Zero para o Botafogo Josimar Wilson Wilson Gotardo Está cumprido O lançamento Ficou fácil Para o Zé Carlos Vai puxando Vai puxando aí o Zinho Bebeto Amarcado ali Pelo Vitor Alcindo Livrou do Marquinho Divide com Gotardo Bola para a área Chegou Mauro Galvão Houve toque de mão Da Walter Serra Falta é perigosa Toque de mão Carlos Alberto Passou a mão na frente E tocou na bola Foi o suficiente Para desviar Da trajetória E a torcida Pede Zico É Está um pouquinho longe Mas é uma falta perigosa O Flamengo Está um pouco melhor Que o Botafogo Que não consegue Fazer os lançamentos Para o Maurício E o Flamengo Hoje está assim Mais móvel O esquema Está chegando Agora com um pouco Mais de facilidade Vamos ver quem vai bater Aí né Paulo Aí você vê a barreira Carlos Alberto Gotardo Criciúma Você vê o goleiro Ricardo Cruz Barreira de 5 jogadores Alzico ali Você vê O próximo dele Está o Ailton Mais atrás Leonardo E mais atrás ainda Você não vê no vídeo O Aldair Vamos ver quem bate Alzico Bateu em cima Do Ricardo Cruz Uma bomba Olha o Maurício Josimar Tentava na frente Corte do Ailton Zico dividindo com Carlos Alberto Aí o Bebeto com Gotardo Sobra do Leonardo Toca de primeira Renato Josimar Tomou Vai ele Sofreu falta Qual terceiro Manda parar E repetir tudo Quando nós temos 16 No primeiro tempo O placar do Maracanã Está escrito Zero Flamengo Zero Botafogo Ao Flamengo Ao Flamengo Alzinho Josimar está em cima Bebeto Bebeto Zico Alcindo Está todo mundo Na área Ailton Zico Tentou abrir espaço Quando ele enfiou Estava ali o Victor Paulinho Cartão Amarelo Do Zé Carlos Segundo E aí João O que está te parecendo O Flamengo está A 90 O Botafogo está A 9 O Botafogo está Esperando jogar Só no contra-ataque E só Fica aí na certa Já não trocou Dois partes O Flamengo Está mais Mais impetuoso Digamos Mais veloz É mais veloz Claro Fora disso De repente Chegou por ali O Leonardo A bola se perde Em lateral Que favorece Ao Botafogo Vai ver o Victor ali Zico Renato Luizinho Vai chegando Josimar Vai lá para Recolocar a bola em jogo Josimar Ailton Dividiu ele com o Luizinho Houve jogo perigoso Do Luizinho Quando nós temos 18 no primeiro tempo Flacar do Maracanã 0 Flamengo 0 Botafogo Jorginho Renato Através do Jorginho Ailton está no meio Ailton bobeou A bola passou Para o Zé Carlos Segundo Caba de bola ali Pro Zico Olha de bicicleta Buscando a subida Do Renato Chegou Maurício Tirou o Leonardo Da jogada Paulinho Criciúma Barrado pelo Zé Carlos Segundo Ailton Renato Aldair Alcindo Pede na direita Ele mandou ele correr Sobe Alcindo Que por aí Fica difícil Ainda o Aldair Lá na esquerda Está subindo Leonardo Bola comprida Divide com Josimar Melhor para o lateral do Botafogo Tirou limpo É o Maurício Criciúma corre no meio Marcação é do Zinho Luizinho Carrinho do Renato Que não deu em nada Gustavo Olha o Marquinho Aqui na esquerda Gustavo Agora que ele deu na área Marquinho faz o cruzamento No segundo pau Nas mãos Dos a Carlos Prendeu demais A bola O Gustavo Já havia também A marcação De impedimento Do Paulinho Criciúma É mas De qualquer maneira Né Paulo Apesar desse impedimento Talvez o ataque Mais perigoso Até agora Contra-ataque Alcindo Acaba sofrando falta Quando nós temos 20 no primeiro tempo Olha a dividida Do Josimar Aí com Zinho Chega também O Vitor Ailton Ele tem o Jorginho Na direita E o Alcindo Preferiu o Alcindo Jorginho Tá livre Olha a jogada É perigosa do Flamengo Bebeto pediu na área Cruzamento Rasteiro Bebeto Olha lá Confusão Bate pra fora Olha Chega aí o Vitor Explode em cima Do Josimar Bola do Flamengo ainda Leonardo Explode ali Olha o Alcindo Tinha toda a condição Alcindo Jogadores do Botafogo Reclamaram impedimento Mas não houve nada O Ricardo Cruz Cai E o Walter Serra Para o jogo Pra o goleiro Ser atendido Tá na cara Que é um pouquinho De cera Né O Alcindo Vai sair do jogo Hein Paulo Pediu pra Ser substituído Agora o ataque Foi perigoso Uma falha Você vê aí De novo o lance Houve um espaço Premendo ali Que o Marquinho Deixou Lance perigosíssimo Todo mundo Todo mundo furou E falhou Esse é o nervosismo De uma decisão Viu Paulo Se fosse um jogo comum Essa bola Tinha muita chance Chegou Chegou Todo mundo marcando Uma confusão O que que houve aí Alcindo Acho que torcei tornozelo Vamos ver Vamos saber do doutor Zé Luiz João Ele torceu o tornozelo Só um minutinho Não vai dar não Vamos examinar Quem já tá no aquecimento É Sérgio Araújo É Pode mudar até A estratégia de jogo É Como diziam os antigos Paulo É uma faca de dois números Porque o Sérgio Araújo É um ponto autêntico É veloz Vai jogar em cima De um Marquinhos Que é um ponto fraco Hoje Da defesa do Botafogo Agora ele marca menos O Alcindo fica lá no meio Batalhando né Quer dizer Bem já voltou o Alcindo Vai ficar sob observação É Vamos ver né Tá mancando ali E tal Ricardo Cruz repõe Aí você vê Criciúma dividindo Com o Jorginho Zico Aldair Você vê a inversão O Aldair tá de lateral E o Jorginho Ali pelo meio Aldair se atrapalha Apertado pelo Gustavo Olha o Criciúma Correndo junto do Aldair Flagueiro do Flamengo Boa forma Já Carlos II Tá jogando bonzinho Você vê aí Sérgio Araújo No aquecimento Jorginho Asenalada pelo Walter Senra Mauro Galvão Botafogo se projeta Agora mais um pouco Só tem dois jogadores atrás Gotardo e Mauro Galvão Pegou ali O Alcindo ainda por cima Espirrou a bola E o Telê faz sinal Para ele sair Mas era hoje Não deu nem tempo Agora Alcindo Aí o Telê mandou Entrar rápido Aí vê O Alcindo Sai mancando Mas ele torceu o pé Naquela tentativa Que a bola sobrou E ele arrematou Para fora Até ficou preso No chão E o corpo girou em cima Do tornozelo Gustavo Jorginho Curioso né Paula Que o Cido Flamengo Comemorou Essa Saída do Alcindo E a entrada O César Araújo Foi empolgada né É uma alternância né Como você disse Exatamente Diminui o esquema de marcação Aumenta mais a ofensividade Vai depender do que ele Mostrar no jogo Vamos ver se ele justifica As expectativas De repente o telefone Até tem instruído A ele a não se projetar Ele diz Olha eu quero você Atrás e tal É tem que marcar Um jogo desse Não pode ficar Amor chegando Aí né Vai ver o Zico Vitor Chocó fazendo falta Vai ver o Zico Jogou a bola Em cima do Vitor Olha lá Olha o que o Walter Senra Vai fazer ali ó Olha a bronca Não quero Não admito E pintou o cartão ó Cartão amarelo Para o Vitor Esse é o segundo cartão dele O Vitor não está pendurado Com dois cartões Aí o Zico Olhando para um lado Para o outro Ele tem um Aldair solto Aqui na direita Na frente está todo mundo Marcado Ele refugua outra vez Aí Agora que ele lançou o Aldair Bobeou o Gustavo Aldair tenta evitar O Gustavo retoma Lançou o Criciúma Aí chegou o Jorginho Para ocupar o espaço E derrubou o Criciúma Quando nós chegamos A 25 No primeiro tempo O placar do Maracanã Está escrito Zero Flamengo Zero Botafogo Olha Tem que ter coração Para acompanhar Esse jogo Olha só O Valter Serra Está correndo Atrás do Vitor E o Vitor O Vitor Está arrumando O jeito de ser expulso O Valter Serra Conversou com ele A distância Agora exige Que o jogador Venha bem pertinho Olha A bronca Que o Valter Serra Dá no Vitor Olha Não vou perdoar mais A próxima Vai mais cedo Para o vestiário Falta cobrada Pelo Marquinho Buscando Criciúma No bate e rebate A bola acaba Sobrando para Sérgio Araújo Marquinho chegou Cometeu falta Jogou o corpo Em cima do Sérgio Araújo Que veio parar Aqui fora do campo Agora se o Bianca Quiser realmente Aplicar a lei certinho Vai ter que dar Muito cartão amarelo Nesse jogo E até o vermelho Tem gente já começando A pelar no jogo Dos dois lados O jogo está só Tornando meio violento Ah o Flamengo Vai a bola para o Aldair Jorginho na direita Pé de jogo Ele preferiu Ailton Tomou Gustavo Marquinho metendo De trivela na frente Agora o Galvão Brigando com o Jorginho Recua o jogo Para a Ailton Fazia ali a cobertura Aldair Jorginho Olha o Pepeto Saiu Da volta do Josimar Deixou com o Zinho Leonardo recua o jogo Para Zé Carlos Segundo Toque do Zico Para Jorginho Tem Sérgio Araújo Na direita E para ele Bola bateu no Marquinho Voltou para o Sérgio Araújo Jorginho de volta Ailton pediu ali do lado Ele prefere atrás O Aldair Agora sim O Ailton se posiciona melhor Recebe Criciúma está na marcação Ele vai voltar o jogo Com o Aldair Ou então avança Chega Sérgio Araújo Pede jogo Recebe Tem na direita o Jorginho Para ele Lá na área O Bebeto pediu o jogo Cruzamento Antecipação ali No corte de Vitor Marquinho não evita O lateral é do Flamengo Ailton Paulinho Criciúma Bola do Aldair Ele bate forte Preferiu o cruzamento Buscando Leonardo cortou Josimar Bola chega para o Maurício Já está todo marcado O Batafogo Impressionante O gás do Flamengo Vai o Maurício Marcado aí pelo Zinho Carlos Alberto Vitor Luizinho Paulinho Criciúma Pediu para o Marquinho Avançar e jogou Para ele disputar Com o Sérgio Araújo Sérgio Araújo No carrinho Está marcando O Sérgio Araújo Que não é a característica dele Marcos O Paulo está todo mundo Marcando Os jogadores não vão ter fôlego Para esse tipo de jogo Em 90 minutos não É impossível O Paulo Está uma loucura o jogo Está todo mundo Correndo o campo todo O tempo todo Jorginho ali Por trás Puxou o Gustavo E deu Uma alavanca Por isso a volta aí Marcada pelo Walter Serra Cobrança do Marquinho Olha o Zé Carlos Gritando para a área Pedindo a marcação absoluta O Luizinho está livre Ali na entrada da área Ele prefere o cruzamento Confusão ali A bola ia sobrando Para o Maurício Perto o Leonardo A lança na frente A lança na frente A lança na frente O Luizinho Está impedido Olha Para mim não estava não Foi no aceno do Gotardo Que o Bandeirinha deu Pedro Carlos Bregalda Pisou na bola Eu discordo de você Paulo Acho que estava saindo Da posição de impedimento Exatamente o que aconteceu Márcio Exatamente Está seguindo Josimar Paulinho Criciúma Falta Quando nós temos 29 Primeiro tempo O placar do Maracanã Zero Flamengo Zero Botafogo Ao Maurício Josimar Tentou o cruzamento Bateu no Leonardo O lateral favorece Ao Botafogo Josimar tentando O jogo para a área O corte de Leonardo Ailton tentou na frente Mauro Galvão Vitor Olha o espaço vazio Para o Maurício Cruzamento de primeira Luizinho chegou na área Chegou primeiro Que ele Ailton A bola soprou Para o Maurício De novo Tentou a finta Não consegue Saiuzinho Aluzico Refugou Sérgio Araújo Divide com Marquinho O árbitro da falta Do Sérgio Araújo Quando nós temos 31 No primeiro tempo Olha o Botafogo Resposta do Jorginho Resposta do Jorginho Marquinho Josimar Bola caiu para o Vitor Devolve para o Josimar Mauro Galvão Mauro Galvão pediu o jogo Maurício Já Carlos está em cima Já Carlos Chega Leonardo Também no carrinho Lateral favorece a equipe Do Botafogo Botafogo Toda vez que a bola sai Ele vai ganhando um tempinho Você vê a tranquilidade Que chega o Josimar É uma tática É porque o empate De certa forma Favorece Para outro jogo Para enervar um pouco O Flamengo Precisa muito do resultado Bola para frente Joga o Zé Carlos Combrida se perde Em lateral Aos 32 e meio Primeiro tempo Placado do Maracanã Zero Flamengo Zero Botafogo Botardo Dentro na frente Maurício Antecipação do Leonardo Caiu para o Zico Jogando aí com o Renato O carrinho do Vitor Paulinho Criciúma Marquinho corre na esquerda Ele já está marcado ali Pelo Bebeto Falta Falsa falta Bebeto empurrou Torceda do Flamengo Baia Mas não teve nenhuma Duíla Luizinho Agora deu a bola Sem o Bebeto Quer levar? Toma Volta a Serra Pedindo calma Já Carlos II Cortando Passou do Carlos Alberto E do Bebeto Mauro Galvão Vai recuar de longe Está na cara Bola do Ricardo Cruz Aos 33 Primeiro tempo Para o placar Zero Flamengo Zero Botafogo Bola do Carlos Alberto Bola se perde lateral do Botafogo Esse poderia ter sido um lance importante Porque foi vacilo do Botafogo Houve um erro Houve uma demora muito grande na volta O Flamengo tinha um jogador a mais Que é raríssimo Pela primeira vez aconteceu isso Paulo O Flamengo tinha um jogador a mais no ataque Mas houve precipitação É o Gustavo Não se esqueça Está fora de campo Isso desarticulou O que houve doutor? Só quantos anos Vem Portanto uma pancada no joelho Gustavo já está autorizado Vai voltando para o campo Marquinho protege a saída Você vê o técnico de Espinosa Ih rapaz Ele está agitadão Já está com outro cigarro aceso Gustavo Aldair está dando duro O Jorginho também Carlos Alberto Gustavo ficou caído ali Você vê A queixa dele era a seguinte Quando movimenta a perna O joelho dói Marquinho Jorginho portou Bebeto para o Sérgio Araújo É na jogada que o Sérgio Araújo gosta Para o Bebeto Vai chegando do outro ladozinho Cortou o Josimar Zico colocou com muita categoria Para o Jorginho Pode sair O chute Bateu no Marugavão Marquinho pica para frente Gustavo está Não vai dar para ele não O Mazolinha já está Conversando com Espinosa Ailton rolando Para Zé Carlos II Bola muito comprida Boa tarde Protege a saída do Ricardo Já vem o Mazolinha Quando nós temos 37 Primeiro tempo O placar do Maracanã Está escrito 0 Flamengo 0 Botafogo Ricardo Cruz Repõe Bola do Aldair Aí o Jorginho Zico Saiu do Vitor Rolou para a subida Do Leonardo Passamento Na área Para o Ramão Tem Canóis Quase Um gol contra O Ricardo Cruz Buscou A torcida do Flamengo Se levantou Que perigo Vai entrar o Mazolinha Camisa 16 Oi Mazolinha Beleza Vamos lá Gustavo Vamos firme Mazolinha 16 No lugar de Gustavo 11 Muda também O Botafogo Por problema De contusão Manteio cobrado Saiu o Ricardo Cruz A sobra do Mazolinha Abriu o jogo Para o Maurício Está cumprida A bola se perde Alô Vitor Carlos O segundo Dominou Ele tem o Aldair Aí do lado Já o Ailton Pede no meio O Zico Na meia esquerda Na meia direita Antecipação Aí do Luizinho O Zico retoma Mazolinha chegou Jogou o corpo Em cima do Zico A falta Paulo O jogo Está ainda Um jogo bonito Agora O Flamengo Está num ritmo Assim Impressionante Parece que agora Está caindo um pouco O que é normal É até humano Mas a verdade É que apesar Da pressão maior Muito maior Que o Flamengo Ainda não deram Nenhum chute Em gol A não ser um chute Bola parada O final do jogo Lá vai Zinho trabalhando Com o Ailton Leonardo Está ali do lado Para ele Outra vez O Ailton Leonardo Pega o rebote Do Josimar Maurício Estava no lance Ali também Apertado Pelo Vitor O árbitro Determina A falta Contra o Flamengo Volta a Senra Paralisa Aí a falta Para o Botafogo É assim como Sérgio Araújo Do Flamengo Mas a linha Pela esquerda Também dá opção De velocidade É um jogador Meio coringa Bom para contra-ataque Embora na conclusão Ele às vezes Seja assim Meio maluco E tal Mas de qualquer maneira Pode ser bom Para o Botafogo Olha o Leonardo Olhou para a área Viu a movimentação Do Renato Do Bebeto Tentava o Bebeto Corte de Mauro Galvão Masolinha Apertado pelo Jorginho Aí o Sérgio Araújo Cantando para o Jorginho Jorginho já foi Empurrando Masolinha Volta a Senra Marca a volta Os 41 Primeiro tempo No placar do Maracanã Zero Flamengo Zero Botafogo Ricardo Cruz ganhou O tempo que Pôde Jogou para frente O Aldair responde Ponte Aiozinho brigando Aiozinho brigando Com o Josimar Levou vantagem Renato Escorregou Sozinho Vitor tomou Luizinho Maurício Maurício Corre pelo meio Mas foi pressionado Na entrada do Ailton Sobrou para o Jorginho Saiu do Masolinha Olha o Carlos Alberto Vitor Masolinha Corre na esquerda Bola para ele Jorginho em cima Sérgio Araújo Chega Topou para o Jorginho Recebe de volta Marquinho Jogou o corpo Falta Obstrução É tiro livre Indireto Você vê lá De braço levantado Volta a Senra Sérgio Araújo Já cobrou para o Jorginho Recebe de volta Carrinho do Marquinho Sérgio Araújo Pipocou Tirou o pé da jogada Carlos Alberto Ele tem o Wilson Gotardo Olha lá Para ele Vai jogar atrás Para o Ricardo Cruz Ah, está na cara Botafogo ganhando tempo 43 Mauro Galvão Outra vez o Ricardo Cruz Acesse o Pedro Ah, está na cara Acesse o Pedro Barro Volta a Senra Acesse o Pedro Carlos segundo, responde Carlos Alberto. Igual vai caindo para Sérgio Araújo, dividindo com o Mazolinha. Jogou atrás com o Jorginho. Paulinho Criciúma, Mazolinha para Marquinho. Vitor, Mazolinha, toca de primeira ao Botafogo. Carlos Alberto, Josimar do outro lado. Olha lá, para ele a antecipação do Leonardo. Sofreu falta. O árbitro deu falta do Leonardo, que levantou o pé. Ele deu uma sola do Leonardo. O Zico foi lá e disse para ele assim, que é isso? 44 e 16, que jogo nervoso. Eu imagino você aí em casa, voando unha, acruzando aquele dedão do pé, hein? Fora do chinelo, hein? Tá nóis. Josimar, Wilson Gotardo. Olha o Zico, onde é que estava brigando? Leonardo tirou ali do Maurício, jogou para a lateral, que favorece ao Botafogo. 44 e 50. 10 segundos, hein? 45. Volta a Serra, cravado, termina o primeiro tempo. Começa o segundo tempo, sai o Botafogo. Criciúma para Vitor, atrás, jogando com o Luizinho. Josimar. Amarcado pelo Zinho. Carlos Alberto, Renato no combate. Ele atrasa outra vez para o Josimar. Pode jogar com o Ricardo Cruz. Ó. Torceda do Flamengo. Aí picando o papel e jogando para o alto. Gotardo olhou para o lado esquerdo. Chegou o Roberto ali apertando outra vez o Ricardo Cruz. Aí com o Mauro Galvão. Gotardo. Tem campo livre na frente. É o Flamengo, você não vê, mas recua. Só o Renato vai para cima para apertar. Aí ele outra vez com o Ricardo Cruz. Aí ele manda todo mundo para frente. Criciúma passou da bola. Já Carlos o segundo. Responde o Luizinho. Paulinho Criciúma. Aí o Zico estica a perna. Fala se perde o lateral do Botafogo. Ó o Josimar aí. Paulinho Criciúma. Leonardo tocou. Lateral do Botafogo de novo. Outra vez o Josimar. Olhou na frente. Maurício se deslocando. Tentou para ele. O Zé Carlos fazia a cobertura. Tocou no Leonardo. Se perde outra vez o lateral. É do Botafogo não. Tocou ainda. E o Carlos no Luizinho. É a posição do Leonardo. Carlos Alberto usou o braço para empurrar o Renato. Está certo. Walter Senra marcando a falta. Mas marcou. Já pode parar aí, Walter. Pode parar. Está aqui para o meio. Ricardo Cruz. Aqui para o meio. Isso. Foi mão. Olha lá. Está bem. Empurrou. Aí o Zico. Zinho. Outra vez Zico. Lá do outro lado o Aldair. Jorginho está avançado pela direita. O Aldair já levantou a cabeça e viu. Ó. Jorginho. Arriscou. Só tiro de merda. Ricardo Cruz vai ganhar tempo. Aos dois do segundo tempo. Placar do Maracanã está escrito. Zero para o Botafogo. Zero para o Flamengo. O Zico sentiu, Paulo. Foi naquela esticada de perna que ele deu ali. Exato. Sentiu a batata da perna e já está Marquinhos aqui no aquecimento. É. Ele esticou a perna. Eu senti que ele foi demais naquele lance. Que a bola acabou, inclusive, se perdendo. A musculatura dele está em precárias condições porque foi pouco tempo de trabalho, de recuperação. Ele teve muito tempo parado. Aí, Olton. Olha o Sérgio Araújo aí, ó. Aí, derivando para o meio. Vitor já tomou. Entregou errado. Ailton jogando para o Zico. Lançamento buscando o Leonardo. Corte de Josimar. Paulinho Criciúma. Devolve para o Josimar. Leonardo estava em cima. Carlos Alberto no meio. Vitor. Lá na esquerda. Vai correndo o Marquinho. Saiu o Joraújo. Voltou e tomou. Zico agora fez sinal para o banco e pediu ao Celec que pode esperar mais um pouco. É. Mostrou aí que está tudo bem. Bebeto. Vai brigando com o Gotardo. Tomou a frente. Colgando para o Zinho. Na área está só o Renato. Ele rolou. Carlos Alberto sai primeiro. Olha o Daíro. É. Mas o Marquinho já vai se dirigindo ali para o túnel central. Ah. O Tele manda ele voltar agora. Você não está vendo aí. Mas a gente está contando para você. Olha o que falta. Marca. Volta a Senra. É. Daí o Zico aí fazendo o sinal. Dizendo para esperar um pouco. Ainda dá para ele. Nós temos quatro minutos e meio. Segundo tempo. Placar do Maracanã. Zero Flamengo. Zero Botafogo. Luizinho divide ali com o Zico. A bola sobrou para o Paulinho Criciúma. Vitor está do lado. Para ele. Marquinho corre na esquerda. Ele já foi apertado na marcação ali pelos Arginho com falta. Aí você vê o Marquinho no aquecimento. Parece que está desfilando na escola de samba. Braço erguido. Lá é todo pulante. Já Carlos segundo saindo. Aí eu estou entregando o jogo para o Zico. Você vê o Zico mais recuado agora. Vai para os lançamentos cumpridos. Leonardo. Olha o Renato corre no overlap. Recebe. Carlos Alberto na marcação. Dividida. Carlos Alberto toma a frente. O Leonardo tenta evitar a saída. Ficou com o Josimar. Luizinho. Leonardo marcando. Luizinho deriva para o meio. Josimar. Maurício está no meio. Paulinho Criciúma na direita. Aí o Criciúma. Maurício pediu na frente. Veio no carrinho. Zé Carlos segundo. Josimar aí pronto para a reposição. Escarabola. O árbitro mandou ele chegar um pouco mais para trás. Tentava o Luizinho desarmado. Bola chega para o Zico. Vitor aperta e tomou. Maurício. Criciúma está na área. O Mazolinha também. Maurício levantou a cabeça. A Vilma está apertado. Carlos Alberto. Tem o Mazolinha na esquerda. Carlos Alberto. Isso não é para você não, hein? Telê não está gostando também. Nada, nada. Embora o tiro tenha sido do Carlos Alberto. Quando nós temos seis no segundo tempo. O placar do Maracanã está aí. Zero Flamengo, zero Botafogo. Aldair jogando aí com o Zico. Toque para o Bebeto. Tem o Sérgio Araújo na direita lá. Pediu na corrida. Nas costas do Marquinho. Cobertura do Mauro Galvão. Sérgio Araújo chegou primeiro. Renato na área. Deixou passar. Chegou o Zinho. Matou no peito. Rolou o Bebeto. Apertado ali. Já na chegada do Vitor. Mauro Galvão tocou para o Criciúma. Maurício. Mauro Galvão avança. Você vê lá as pernas dele no alto vídeo. Olha lá. Maurício Criciúma está do lado. Ele inventa o jogo sozinho. Sacava o segundo em cima. Ele quando puxou para trás o Zinho já veio no desarme. Leonardo. Aí o técnico do Botafogo, Valdirma Espinosa. Não gostou do Maurício que foi muito fominha no lance. Falta do Criciúma em cima do Zinho. Já Carlos o segundo para Hilton. O Maurício além de estar marcando o mal, está um pouco egoísta. É o maior perigo do Botafogo é o Maurício. Precisa jogar mais para a equipe. E a falta marcada contra o Botafogo. Falta em cima do Jorginho. Você vê todo o tempo do mundo que o Ricardo Cruz vai ganhando. O Teleon. Dez. Mandou o Zico bater. Recebeu duas vezes o sinal de cinco. Dez. Dez é o Zico. E a torcida, escuta? Nossa senhora. O estádio está tremendo. E aqui está Marquinhos e já está assustando a sombra. Vamos ver aí, ó. Vai o Zico. Lançou ali na área o encontrão do Aldair com o Mazolinha. O ar diz que não houve nada. Saiu o Botafogo no contra-ataque. Mazolinha passando a bola. Ficou para o Marquinhos. Outra vez o Mazolinha. Contra-ataque perigoso, hein? Vitor pediu na frente. Mazolinha. Fominha bateu. Zé Carlos faz a defesa. Marquinhos, qual foi a orientação do Teleon? Oi? Qual a orientação do Teleon? Ficou junto na marcação junto com a Ailton. Ficou junto na marcação junto com a Ailton. Aí o Marquinhos. Lançamento está legal, Sérgio Araújo. Legal. Dava a condição. Carlos Alberto e Gotardo. Bebeto na área. Tirou Gotardo. Olha a sobra do Ailton. Ajeitou, perdeu falta. Falta, levou uma rasteira do Luizinho. Na hora que ele abriu o espaço, se o Luizinho não dá essa rasteira, ele ia ficar com espaço para bater. O Ricardo Cruz abriu os braços assim, como disse, puxa. O médico do Flamengo, o José Luizinho, o Carlos Alberto Lancer, o treinador Fils, vieram para o Marquinhos e disseram, espera mais um pouco. Quem deverá desbater será Zico. O Botafogo se abriu um pouco, né? Aí fica bom para o Zico usar a inteligência dele. E as faltas também que o Flamengo está conseguindo agora. O Marquinhos tem que esperar mais uma vez o Zico cobrar a falta. Aquela ele jogou na ensaiada, né? Ele tentava a penetração do Aldair. E não deu certo. Olha só, torcida, como é que acredita no Zico. João Paulo, essa daí é para o Zico, né? Porque está pertinho da meia-lua ali. E o banco fazendo sinal para o Marquinhos para ele voltar. Vamos ver o Zico aí, olha. Leonardo está ali também, mas é mais para o pé direito, hein? Olha a sua curva. E... Daqui o Ricardo Cruz foi, mas ela passou com perigo. E o Zico está tirando a abraçadeira, senão que vai sair de campo. Vamos rever a falta lá. Olha o perigo, olha lá. Passou raspando. Já tirou a abraçadeira, entregou o árbitro. E vai saindo o Zico para a entrada de Marquinhos. Vai sinal de longe para o Marquinhos. Vai, garoto. A informação do Paulo César Andrade. O Ricardo Cruz, que deu aquele mergulho, né? Está lá ganhando tempo. Quando nós temos 11 minutos no segundo tempo, o placar do Maracanã está escrito. Zero para o Flamengo, zero para o Botafogo. Ô, Paulo, é evidente que o Flamengo tem que fazer a alteração, porque o Zico não tem mais condições físicas. O Marquinhos pode dar mais velocidade, continuar mantendo a pegada do Flamengo no meio-campo. Agora, vamos ver como ele vai se comportar. É um jogador inexperiência. Agora, psicologicamente, o Botafogo ganha, né? O Zico é um jogador muito importante para dar confiança ao Flamengo. Vamos ver. Chegou o Aldair ali, a bola de lateral. 11 no segundo tempo. Olha o Mazalinha. Entrou na área, cruzamento. Maurício. O Maurício ganha, cruzamento. Do Botafogo, Maurício ganha. Camisa número 7. Aos 12. Segundo tempo de jogo. O Maurício, o Maurício deixa muita gente chorando. Tem gente chorando no Maracanã. A alegria da torcida do Botafogo. Está ficando próximo. Está ficando próximo um título que há 21 anos não pinta. Olha só que festa. Que loucura. Ô, Março Guedes. Pois é, você viu a jogada do Mazalinha. Foi muito boa em velocidade. Maurício acompanhou. E foi muito frio, Maurício, né? Deu só um toquezinho com o jeito. O Zé Carlos tentou acompanhar, não conseguiu. O Botafogo no contra-ataque. Logo depois da saída do Zico, recebe o golpe desse gol aí, né? Quer dizer, vamos ver agora. A situação do Flamengo fica meio delicada, né? Vamos ver como é que fica o jogo. Tá bom, hein? É, agora o Flamengo tem que partir pra cima com tudo. De um, de dois, de cinco, o campeonato é do Botafogo. Aí o Josimar. Marcação do Zinho, lateral do Botafogo. Antecipação. Leonardo, mas o Josimar cobrou errado. Há ver reversão, não. Houve impedimento. Impedimento do teu árbitro ali. Ele fez sinal de que o jogador saía do impedimento pra receber a bola. Ailton. Lançamento pra Sérgio Araújo. Mergulha a Gotardo. E a torcida do Botafogo vai à loucura. A do Flamengo tá sentada e calada. Ailton. Renato. Aí o Marquinho. Sérgio Araújo. Foi desarmado ali pelo Carlos Alberto. Pressionado ali o Renato. Tomou pelo Flamengo. Jorginho. Olha o cruzamento perigoso. Bateu forte. O árbitro dá a saída de bola. O Zinho não gosta. Jogou a bola pro chão. E aí vai pintar cartão pra ele. Exato. E é o terceiro cartão amarelo do Zinho. É. Se houver terceiro jogo. Se o Flamengo chegar ao empate ou virar, o Zinho não joga. E botou a mão na cabeça. O Zinho. Pra que você jogou a bola no chão? João Saldanha. João Saldanha. E aí? Olha o Jorginho. Olha o Jorginho. Marquinho com o Sérgio Araújo. Faz a fita de corpo em cima do Marquinho, mas a bola se perde. O lateral é do Botafogo. Olha o Aldair. Movimenta o Fruzinho. Bebeto. Opa, Gotardo. Deu. Deu uma banda. Deu uma banda. Sim, Gotardo. Tem nem que discutir. Olha só. Torceda do Botafogo solta fogos. Tá fazendo a festa. O Gotardo tá pau da vida ali, mas foi falta, Gotardo. Ricardo Cruz pediu a formação de barreira fechando ali. O canto esquerdo do seu gol. Ele tira a direção da trave pra ali colocar naquela direção o último homem. Bebeto. Tá ali o Renato. Ailton. Aldair. Mais lá no fundo, Jorginho virando de costas. Vamos ver. Loizinho tá aí pra catimbar, ó. Volta a serra, manda ele pra longe. Ele agora vai medir a distância. Mais pra trás, Carlos Alberto. Carlos Alberto, Criciúma, Vitor. O Marquinho tão ali, ó. Bola rolada pro Bebeto. Veio a batida. Cima do Ricardo Cruz. O Leonardo tentou de cobertura. Veja por trás só. É uma jogadinha aí, ensaiada. Um passa pro outro, tá lá. Bola de cobertura, mas muito fraca com efeito. Aldair. Bola bateu ali no Walter Serra. Tocou no Luizinho. Tocou no Luizinho. Sobrou de novo pro Marquinhosinho. Não domina. Tá comprida. Josimar apenas protege. O Zinho evita. Marquinhos chega. Chega também o Vitor. Agora, Gotardo se esforça. A bola sobra pro Luizinho. Saiu da falta na entrada do Renato. Vai o Luizinho. Olha o Mazolinha na esquerda pedindo o jogo. Lançamento nas costas do Jorginho. Mazolinha. Abreu. Olha o cruzamento. Corte do Leonardo. Bola se perde. O escanteio é pro Botafogo. Olha. Que baforada, hein? E que alegria tá esse banco do Botafogo, Espinosa. Olha o Emil Pinheiro. Calma, minha gente. Calma. Pelo amor de Deus. E a torcida tá que tá. Nossa Senhora. Esse Botafogo Brasil afora vai fazer festa hoje. se continuar esse resultado. Cobrança do escanteio. Corte do Zé Carlos II. Josimar ali. Bola sobra pro Maurício. Matou mal no peito. Perseguido pelo Marquinho. Se atrapalha todo o Maurício. Bola sobrou pro Marquinho. Tá valendo. Maurício se atrapalhou. Marquinho tocou no espaço. Fazio o Luizinho. Bola do Zé Carlos. Quando nós temos 18. Segundo tempo. É, Tele. Placar do Maracanã. Ninguém se manda, né? Tá escrito aí, ó. Um Botafogo, zero Flamengo. Leonardo. Corte de Botardo. Flamengo tá cheio de pressa. O Leonardo vai descendo a escada aí do... O Nelcentral pede a bola reserva. Porque na arquibancada os torcedores do Botafogo pegam a bola. A polícia chega. Olha só que confusão. Ninguém do Botafogo quer dar a bola. E joga pra cá e joga pra lá. Vira uma pelada na geral, olha só. A galera faz festa aí. Bola sim, agora aparece, ó. Uma outra lá no campo, enquanto a moçada tá aí doida atrás da bola. Já a partida recomeça. Leonardo. Aí o Renato marcado pelo Carlos Alberto. Desequilibrou o Renato. Carlos Alberto parou a bola. Opa, Josimar chegou duro ali. Criciúma. Bola se perde lateral. Já Carlos segundo cobrou. Criciúma foi lá em cima do Aldair. Serviço pro Marquinho. Outra vez, Aldair. Flamengo se organiza. Ailton olha pra cima, olha pra frente. Aí o Sérgio Araújo. Recuado. Bola tocou pro Luizinho. Paulinho, Criciúma. Bola sobrou pro Leonardo Bebeto. Carlos Alberto. Maurício tocando pro Criciúma. Opa, o Zé Carlos chegou. E deu uma trombada no Criciúma. Volta a marca, volta a senra. Aí o Marquinho. Corte do Leonardo. No bate-rebate Luizinho. A bola sobra com o Renato. Entrega pro Ailton. Sérgio Araújo. Jorginho corre lá na direita. Ele no jogo. Outra vez pro Sérgio Araújo. Jogou em cima do Mauro Galvão. Torceda do Flamengo pediu. Cama que não houve não. Bateu no corpo do Mauro Galvão. Aldair jogando pro Marquinho. Zinho. Leonardo tá solto na esquerda. Ailton tem espaço. Sérgio Araújo na direita pediu o jogo. Ele trava. Tá preso. Zinho no meio. Maurício na marcação. Veja só. Agora sim o Leonardo aí, ó. Josimar já tá em cima. Cruzamento pro meio. Marquinho bateu em cima do Ricardo Cruz. É, o Marquinho chegou com muito perigo. Veja só. Matou e bateu. É que a bola ainda tocou amortecendo no Carlos Alberto. Quando nós temos o 22 e meio no segundo tempo, o placar do Maracanã. Um para o Batafogo. Zero para o Flamengo. Já Carlos segundo jogando pra Aldair. Antecipação do Marquinho. Jorginho lança pro Sérgio Araújo. Cobertura do Mauro Galvão. Marquinho trabalha com o Vitor. Ai, bonito ali. Mauro Galvão jogando através pro Vitor. Luizinho pede. Marcado pelo Zinho. E o Vitor escorrega, mas atravessa o jogo pro Josimar. Olha só. Criciúma e Josimar. Mais à direita aqui. Você daqui a pouco vai ver no canto direito do vídeo. Aí, ó. Maurício. Bola tocada pelo Zé Carlos. Lateral do Batafogo. Marcação segundo do Pedro Carlos Bregalda. Josimar Luizinho. Carlos Alberto. Josimar. O Zinho tá em cima aí, ó. Outra vez Carlos Alberto. Vitor tá solto no meio. Lá do outro lado tem Marquinho. Prefere atrás com Mauro Galvão. Bebeto esperava o recuo pro Ricardo. Cruz-se. Ele tenta o lançamento pro Mazolinha. Corte do Jorginho. Vitor. Sobra do Marquinho. Deixando pra Aldair. Zinho. Leonardo. Outra vez o Zinho. Carlos Alberto. Aperta. Bola do Ailton. Girou o corpo. Pro Marquinho. Ele bate forte. Mas tava apertado pelo Vitor ali. Jorginho. Aldair vai chegando de trás pedindo o jogo. Bola ficou na bobeira. Apareceu o Marquinho. Mauro Galvão. Ia tentando. Já tomou o Aldair. O Carlos Araújo rolando o jogo. Pra Ilton. Marquinho. Leonardo. Nossa, viu aí, né? É, pintou cartão amarelo aí, hein? Goleiro Ricardo Cruz por retardar o jogo. É, o Bianca faz uma arbitragem muito boa no jogo difícil. Ele falou que é fácil, mas o jogo é difícil. Botafogo lutando contra o relógio a seu favor, claro. Nessa busca desesperada e emocionante pelo campeonato. Colocando o coração em cima aí, tentando retardar o jogo. E o Flamengo também caiu um pouco no desespero. Perdeu aquela objetividade do primeiro tempo. O partido tá mais de coração do que de técnica, né? Criciúma. Luizinho. Maurício. Bola passou do Leonardo. Zé Carlos veio na cobertura. Dividida ali. Explodiu a do Flamengo. Bola tocou no Criciúma. Leonardo aí na reposição, jogando pra Aldair. Aldair. Zinho. Marquinho. Ailton deixando pra Aldair. Jorginho deriva pro meio. Porra na frente. Bola passou do Renato, cortou. Mauro Galvão. Vitor. Olha o lançamento pro Maurício, hein? Tá cumprido. É, e nós chegamos a 27 no segundo tempo, o placar do Maracanã. 1 pro Botafogo. 0 para o Flamengo. Ailton jogando pra Sérgio Araújo. Outra vez o Ailton. Inverte o jogo. Subida do Zé Carlos segundo. Flamengo vai pro ataque. Vai o Zé Carlos segundo de longe. É só tiro de meta. Ricardo Cruz. O Marzolinha brigando aí com o Jorginho. Toque foi do Jorginho. Aldair tocando. Ailton. Renato. Apertado pelo Mauro Galvão. Tenta buscar Sérgio Araújo. O próprio falta. Ailton. Leonardo tentando aí pro Renato. Bola sobrou pro Mauro Galvão. Dá um bico pra frente. Olha só. Pra Carlos segundo. Falando pro Marquinho. Leonardo. Bola chegando pro Zinho. Tá em cima dele. O Josimar. Vai o Zinho. Aizinho. Olha o cruzamento da linha de fundo. Perigoso. Vitor. Chega de qualquer maneira. Sem brincadeira o Luizinho. Joga pra lateral. Marquinho. Bebeto. Sai do Luizinho. Sai também do Criciúma. Chega pro Ailton. Olha o Leonardo na área. Tentou girar. Chega em cima da marcação. Gotardo joga pro escanteio. Que perigo. Sofoco ali pra zaga do Botafogo agora. Cobrança do Renato. Fechada. Tirou ali o Ricardo Cruz. Maurício vai chegando pra disputa aí. Junto com o Ailton. Luizinho arrepiando com falta. Olha só a cara do Zico. Esse é o último campeonato que o Zico. Disputa aí pelo Flamengo. Zinho lançando na área. Tentativa do Aldair. Bola soprou pro Josimar. Por quê? O Leonardo tinha passado. O Bebeto também. E o Josimar não quer brincadeira. Jogou pra lateral. O Botafogo recuou demais. Dá muito campo ao Flamengo. É preciso também gastar o tempo. Retendo um pouco a bola sobre o seu domínio. Criciúma. Zé Carlos II. Criciúma. Houve falta. O Zé Carlos II puxou o Criciúma pelo braço. Aí o Maurício. Quando nós temos 30 no segundo tempo. O Botafogo se defendendo. O Flamengo atacando. Com a diferença. Porque agora o Botafogo tem um gol. Mas o jogo continua igual. Quer dizer. O Flamengo ataca. E o Botafogo se defende. É jogando só no contra-carte. É isso aí. Ao escanteio pro Botafogo. Um azulinho autorizado. Do outro lado buscando. Carlos Alberto corte de Aldair. Maurício. Tomou. Arrisca de longe. Só tiro de meta. Aldair rolando o jogo. Trai o Oton. Renato. Chegou o Luizinho. Olha o Paulinho. Criciúma do lado. Chance do Botafogo. O Luizinho pediu de volta na área. Tá cumprida pra ele. Do outro lado tenta aproveitar. Uma azulinha faz falta. Cima do Jorginho. Ele atropelou o jogador do Flamengo. Já Carlos com pressa a porta da bola em qualquer lugar. Sai jogando com o Leonardo. Oайlton. O Iorlinho. O Iorlinho. O Bebeto entregando pro Marquinho. Outra vez, Bebeto Leonardo se infiltra, ele prefere o Zinho na esquerda Aí o Leonardo Tem o Ailton aí do lado Bola pra ele, Marquinho tá mais do lado Pra ele Sérgio Araújo Jorginho pede mais aberto Ele volta pra dentro, faz o cruzamento Buscando o Zinho do outro lado, corte de Josimar Paulinho Criciúma Lançando o Maurício Ele já tem a marcação de Zé Carlos II E também do Ailton Saiu do Zé Carlos II Criciúma, pro Maurício de novo Ailton tá só acompanhando Criciúma vai chegando pra área Do outro lado, dá umas olhinhas Vamos ver o que o Maurício faz, chegou pra linha de fundo Armou pra cá, pra lá, invadiu a área Olha o Maurício, cruzou, pro Criciúma impedido Não vale nada, não vai estar impedido O Walter Serra não deu Mas o Pedro Carlos Bregalda levantou a bandeira O Pedro Carlos levantou e eu vi a posição irregular do Criciúma Mas já valeu, hein, Paulo? É, o Walter... Walter Serra deu as costas pro lance Olha como é que tá Torcida do Botafogo Marquinho tomou distância Carlos Alberto se afasta Walter Serra, olha Marquinho bateu Aos 34 no segundo tempo Sérgio Araújo Bola chegando pro Leonardo Josemar na marcação Ele faz novo cruzamento Bebeto na área Cai por cima dele o Carlos Alberto Jogada natural, diz o Walter Serra Olha o contra-ataque, Maurício Já Carlos tomou a frente Valeu o lance Leonardo Raílton deixando o Zinho Saiu do Vitor Leonardo de novo Olha a marcação do Josemar Leonardo pintando Xiiiim O Luizinho chegou Errou a bola e acertou o Leonardo Walter Serra disse que não houve intenção Tá valendo Criciúma deu uma boca no Zé Carlos Saiu Tá caído o Leonardo Levou no peito E deu a cotovelada no Paulinho Criciúma É, começou a briga aqui Criciúma tá caído Levou uma cotovelada, hein E o Pedro Carlos Bregalda não faz nenhum aceno pro Walter Serra No fundo do campo tá caído o Leonardo E aqui na frente caído Paulinho Criciúma Ô Bregalda, o que que houve o Bregalda? Houve cotovelada do Zé Carlos? Eu não posso retecarar nada sobre o jogo E o Criciúma tá sangrando aí, ó Exatamente Foi uma cotovelada, Paulo Tá sangrando muito Lábio superior Criciúma se levanta Todo mundo em cima O jogo tá muito tenso E o Pedro Carlos Bregalda dá uma bronca Leonardo tá voltando Mas ainda pro meio de campo Não teve autorização de retornar ao jogo Aldair Barrado na entrada do Luizinho Divide com o Marquinho Responde Carlos Alberto Insiste Zé Carlos II Passou do Aldair Corte de Mazolinha Marquinho Antecipa Aldair Mazolinha Confusão ali Cai daqui, levanta a bola Fica presa Valter Serra Paralisa E ó lá Olha só Epa Vitor chutou o Aldair no chão Vamos ver O Valter Serra tá parado de costas Ó lá Esperando Vamos ver o que é que ele vai fazer Vamos ver a falta Ailton jogou no abafa Ricardo Cruz Passou da bola Ficou pro Josemar Mas ele sofreu falta Aí ele vai fazer Sera 38 Segundo tempo Pro placar do Maracanã Sera que não Meu chapo Olha o placar Um pro Botafogo Zero pro Flamengo É mais desse título Nossa senhora Torcida do Botafogo Tá toda Toda de pé Muita gente com coração na mão Né Paulo São os minutos São os minutos patais Maurício O que é que ele vai fazer O que é que ele vai fazer Um tempo de 21 anos O time pra dentro da área 42 por 3 minutos aí Botafogo tá perto do título Cobrança do Jorginho Olha só a movimentação na área Empurra daqui Empurra dali Olha lá Aldair se mexe O Walter Senra Vai se posicionar melhor Pra ver tudo de frente Autorizou Bola Tocou no Mazolim Ele não tinha distância Walter Senra Tinha que mandar repetir Marquinho sofreu falta Do Ailton Marca Walter Senra Vamos aproveitar aqui Pra ouvir o Espinosa Espinosa Título quase chegando Vamos esperar até o fim É O Espinosa só acredita Depois que terminar É muita gente Que não tá acreditando Nessa história Mas a torcida Começa a acreditar O Ricardo Cruz Tá lá Faz a finta dele Ganha o tempo A torcida do Flamengo Começa a sair E a do Botafogo Olha só Que alegria Que coisa hein meu chapa É campeão Tá gritando A torcida do Botafogo Tá contagiando Todo o Baracanã A torcida do Flamengo Reverencia É um adversário São rivais As torcidas se confrontam Mas tem que se admirar Um time que vai chegando A um título invícito Vinte e quatro partidas Vamos com essa Sem perder Volta a serra Marca a volta Contra o Flamengo Sérgio Araújo Vai em cima Para protestar Quarenta e quatro Oh Valdir Espinosa Tá por um minuto Valdir Espinosa Quantos cigarros Ele já fumou hein Olha como está A torcida do Botafogo Já temos informações Que o Zambódromo Está sendo aberto Pela Prefeitura Para que a torcida Vá para lá Comemorar O Valdir Espinosa Vai para a beira do campo Olha só Tá muito emocionado Paulo Quarenta e quatro e quarenta Paulinho Criciúma Maurício corre atrás A gente não vê nem mais A bola de tanta gente Que está ali Olha o Criciúma Ou melhor O Maurício Sofreu na falta Na entrada do Zé Carlos II Atenção para o tempo Quarenta e cinco Olha o grito de campeão Da torcida do Botafogo Cobrou Josimar Tirou o Aldair Sopra do Luizinho Bateu Zé Carlos Tem pressa Jogou para frente E realmente uma loucura Paulo Já tem fotógrafo Dentro de campo Jornalista Olha aí Como termina a partida Tchau E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto